Música Olha, uma consciência tranquila da honestidade e da inovência que eu dou Eu não estou acima da justiça Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha saído parte do público Eu tinha aprovado uma revolução nesse país Mas eu acredito na justiça Numa justiça justa Numa justiça que vota um processo baseado no salto do processo Baseado nas informações, das acusações, das defesas Na prova concreta que tem a arma do crime O que eu não posso admitir É um procurador Que fez um PowerPoint E foi para a televisão dizer Que o PT é uma organização criminosa Que nasceu para roubar o Brasil E que o Lula, por ser a figura mais importante desse partido O Lula é o chefe E portanto, o Lula é o chefe Diz o procurador Eu não preciso de provas Eu tenho convicção Eu quero que ele guarde a convicção dele A desculpaça deles Para usar a segla deles E não o Brasil Certamente um ladrão Não estaria exigindo prova Estaria de rabo, prendo, com a boca fechada Concedo pra empresa não falar o nome dele Eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional Me triturando Eu tenho mais de 70 capas de revistas Me atacando Eu tenho mais de milhares de páginas de jornais E matérias me atacando Eu tenho mais da Record me atacando Eu tenho mais da Bandeirante me atacando Eu tenho mais da Rádio do Interior A Rádio de Outro Estado E o que eles não se dão conta É que quanto mais eles me atacam Mais cresce a minha relatória Eu vou ganhar Eu não tenho medo deles Eu até já falei Que gostaria de fazer um debate com o Moro Só na denúncia que ele fez contra mim Eu gostaria que ele me mostrasse Alguma coisa de prova Eu já desafiei Os meninos juízes do TRS-4 Que eles fossem pro debate na universidade Que eles quiserem O que eles quiserem Provar Qual é o crime que eu cometi neste país E eu às vezes Tenho a impressão E tenho a impressão Porque eu sou um consultor de sonho Eu há muito tempo atrás Eu sonhei que era possível governar este país Envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia Envolvendo milhões de pessoas na universidade Criando milhões e milhões de milhões de pessoas na universidade Criando milhões e milhões de pessoas na universidade Eu sonhei que era possível um erro metalúrgico Não está tudo que você se encontra Se tem como a universidade Cuida mais da educação Do que os emdiplomados e concursados Que governarem este país Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil Levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia E colocá-los nas melhores universidades desse país Para que a gente não tenha, para que a gente não tenha juízes e procuradores Só da elite, daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores Na vida, na favela de Eliote, na vida, na vida da periferia Nós vamos ter muita gente que sem terra, que me deve ter, com a culto chamada Esse crime eu cometi, eu cometi, é esse crime que eles não querem que eu cometa mais É por conta desse crime, que já tem uns 10 projetos contra mim E se povo resistir, e coloca pobre na universidade, negro na universidade Pobre que mecarem, pobre que pra carro, pobre viajar de avião Pobre salense, pobre pequena agricultura, tenito empreendedor, desde sua casa própria Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar, sendo o crime que eu cometi Porque eu tinha please, porque o seu pai tá pedindo, vou entrar com grace Vamos ter juízes e demais tell를 o que nós queremos Luaukan quer ê, no povo do Brasil Luaukan quer ê, no povo do Brasil Luaukan quer ê kidrê, no povo do Brasil Luaukan quer ê, no povo do Brasil Luaukan quer ê, o povo do Brasil Luaukan quer ê, sua dor Eu, em 1990, em 1986, eu fui o deputado constituinte mais votado na história do país. E nós ficamos descobrindo que dentro do PT, Manoel, companheiro, o Ivan era do PT na época, havia uma desconfiança, que só tinha poder no PT quem tinha mandato. Quem não tivesse mandato era dito. Puta, não citei o senador Humberto Cota que eu vi aqui. Humberto Cota, senador de Pernambuco, que eu esqueci de explicar o que é isso. Aí, quem fica no final, tá? A Mátima, a Fátima, é do Rio Grande do Norte, ela será a futura governadora do Rio Grande do Norte. Esse aqui, esse aqui junto com Paulo I, é o povo em que mais brinca e mais anunciava já. O você foi ministro do Trabalho e da Previdência, e talvez será o governador do Rio Grande do Sul nessa eleição de acordo. Vamos. Deixa. Aqui a nossa companheira. Nossa companheira, Jandira Segale. A gente vai pegar no Rio Grande do Sul. Alguém prepara uma nominada pra mim que eu vou citar das pessoas Então companheiros, quando eu percebi que o povo desconfiava Que só tinha valor no PT Quem era deputado, Manoela e Guilherme, sabe o que eu fiz? Deixei de ser deputado Porque eu queria provar ao PT que eu ia continuar sendo a figura mais importante do PT Sem ter mandato Porque se alguém quiser ganhar de mim no PT Só tem um jeito, é trabalhar mais do que eu E portar do povo mais do que eu Porque se importar, não vai ganhar Bom, bem Nós agora estamos no trabalho delicado Eu talvez viva um momento de maior indignação que um ser humano vive Não é fácil o que sofre a minha família Não é fácil o que sofre os meus filhos Não é fácil o que sofreu a Marisa E eu quero dizer que a antecipação da morte da Marisa Foi a safadeza e a sacanagem que a imprensa e o Ministério Público fizeram contra ela Não é fácil o que sofre o que sofreu a minha família A Lava já Se pegar bandido, tem que pegar bandido mesmo E a gente roubou e prender Todos nós queremos isso Todos nós da vida inteira dizíamos Só prende pobre, não perde rico Todos nós dizíamos E eu quero que todos nós prendessem o rico Eu quero, agora qual é o problema? É que você não pode fazer julgamento subordinado à imprensa Porque no fundo, no fundo Você destrói as pessoas na sociedade Na imagem da pessoa E depois o juiz vai julgar e fala Eu não posso ir contra a opinião pública Porque a opinião pública está pedindo para cazar Quem quiser votar com base na opinião pública Lá é a toga e vai ter candidato a deputado E o que é o partido político e vai ter candidato Olha, a toga, ela é um emprego vitalício O cidadão tem que votar apenas com base nos autos do processo Aliás, eu acho que o ministro da Suprema Corte Não deveria dar declaração de como vai votar Nos Estados Unidos termina a votação E você não sabe que o cidadão votou Exatamente para que ele não seja vítima de pressão Imagina um cara sendo acusado de suicídio E não tenha se doendo O afafino O que é que a família do morto quer Que ele seja morto Que ele seja condenado Então, o juiz Tem que ter, diferentemente de nós A cabeça mais fria Mais responsabilidade De fazer acusação Ou de condenar O Ministério Público É uma instituição muito forte Por isso, esses meninos que entram muito logo Fazem um culto de direito Depois faz três É o único culto que o pai pode pagar Esses meninos Precisavam conhecer um pouco da vida Conhecer um pouco de política A ver o que eles fazem na torcida de maneira Tem uma coisa chamada Responsabilidade E não pense que quando eu falo assim Eu sou contra Eu fui presidente de quatro procuradores E fiz discurso em todas as posses E eu dizia Quanto mais forte for a instituição Mais responsável Os seus membros têm que ser Você não pode condenar a pessoa pela imprensa Pode por você julgá-la Vocês estão lembrados que quando eu fui Para dar depoimento lá em Curitiba Curitiba Eu disse pro Moro Você não tem condições De me absolver Porque a Globo Tá exigindo Que você me condene E você vai me condenar Mas bem Eu Eu acho Que tanto TRS4 Quanto o Moro A Lava Jato e a Globo Elas têm um sonho de consumo O sonho de consumo É que primeiro O golpe Não terminou com a Dilma O golpe só vai concluir Quando eles conseguirem Eu convenceria que o Lula Não possa ser candidato a presidente da república Em 2023 Eles não querem Não é que eu vou ser eleito Eles não querem que eu participe Apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós eleger Eles não querem o Lula de volta Porque pobre Na cabeça deles Não pode ter direito Pobre não pode comer carne de primeira Pobre não pode andar da viagem Pobre não pode fazer universidade Pobre nasceu Segundo a lógica dele De comer E ter coisa E ter coisa de segunda categoria Então companheiros e companheiras O outro sonho de consumo deles É a fotografia Do Lula 3 Eu fico imaginando A tensão da veja Colocando a capa minha presa Eu fico imaginando A tensão da Globo Colocando a fotografia minha presa Eles vão ter um orgasmo múltiplo Eles Eles Decretaram A minha prisão E deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu Vou atender O mandato deles E vou atender E vou atender Porque eu quero fazer A transferência de responsabilidade Eles acham Que tudo o que acontece nesse país Acontece por minha causa Eu já fui condenado a três horas de cadeia Porque o juiz de Manaus entendeu Que eu não preciso de arma Eu tenho a minha serinha Então eu preciso fazer o Lula calar Porque se ele não calar Ele vai continuar Falando frases que eu falei Tá chegando a hora da onça beber água E os camponeses mataram o fateneiro E eles acham Que essa fraseninha era assim O que que eu quero? Interferir de responsabilidade Eles já tentaram me prender Por uma expulsão de justiça Não deu certo Eles agora querem me pegar Em uma prisão preventiva Que é uma coisa mais grave Porque não tem a Bascote O Vacari já tá preso há três anos O Marcelo Odebrecht Gastou quatrocentos milhões E não teve a Bascote Eu não vou gastar um tostão Mas eu vou lá Com a seguinte cresça Eles vão descobrir pela primeira vez O que eu tenho dito todo dia Eles não sabem Eles vão falar Que o problema desse país Não chama-se Lula O problema desse país Chama-se vocês A correnta do povo O partido dos trabalhadores O PT do P O MST O MST O MST Ele sabe que tem muita gente E aquilo que a nossa pastora diz E eu tenho dito todo discurso Não adianta Tentar lidar que eu ande por esse país Porque tem milhões e milhões de lulas De cor, de cor, de cor E 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 de cor Não adianta Não adianta Tentar acabar Tal e qual Minhas ideias Elas já estão Pairando no ar E não tem como Prendê-las Não adianta Tentar parar O meu sonho Porque quando eu Parar de sonhar Eu sonharei Pela cabeça De você E pelo bem De você Não adianta Achar Que tudo vai parar O dia que o Lula Tiver infante É bobagem Porque o meu coração Baterá Pelo coração De vocês E seu milhão De cor Não adianta Eles acharem Que vão fazer Com que eu pare Eu não pararei Porque eu não sou Mais um ser humano Eu sou uma ideia Uma ideia misturada Com os companheiros Como se enterra E me der que tem Os companheiros da culto Do movimento legal Sabe E essa é uma prova Essa é uma prova Eu vou cumprir o mandato E vocês E vocês vão ter que se transformar Cada um de vocês Vão ter que se transformar Chiquinha Juzinho Juzinho Obrigado, pai, que o povo não esteja vítima das mentiras todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos quebram, fazer a passeada que tanto vocês quebram, fazer a ocupar as ocupações. No campo, na cidade, parecia difícil a ocupação desgovernada. E amanhã você vai receber a notícia de que ganharam o terreiro de vocês. Porque, companheiros, eu tive chance agora. Eu estava no Uruguai, entre livramento e espera. E as pessoas pedem pra mim no lar, te dar uma voltinha ali, a sua trana, a sua rua, finge que vai comprar o Luiz de Vinho, sentado no Uruguai junto com o Pepe Borica e vai embora e não volta mais de pé da vida político. Ô Lula, você pode ir na Embaixada da Bolívia, você pode ir na Embaixada do Uruguai, ô Lula, vai na Embaixada da Rússia, ô Lula, vai na Embaixada de quem. De lá você pode ficar falando. Eu falei, eu não tenho mais idade. A minha idade é enfrentá-los de ano no ano. Eu vou enfrentá-los, aceitando, aceitando o problema da... Eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo. E quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai nascer nesse país. E mais gente vai ter uma brigada nesse país. Porque a democracia, a democracia não tem limite, não tem hora pra gente brigar. Por enquanto eu tô fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei pros companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula tá foragindo, que o Lula tá escondido. Não, eu não tô escondido. Eu vou lá na barba deles, pra eles saberem que eu não tenho medo, pra eles saberem que eu não vou correr, pra eles saberem que eu vou provar. A gente tem inocência. Eles tem que saber disso. Tá? E façam o que quiser. Façam o que quiser. Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982. Uma menina de 10 anos, que é tão boa, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. A frase dizia, Os poderosos podem matar uma, duas ou três rodas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em tudo com a primavera. Eles têm que saber que nós queremos mais nada, nós queremos mais escola. Nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro. Nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país. Nós não queremos mais que volta a desnutrição, a mortalidade por desnutrição nesse país. Nós não queremos mais que um jovem não tenha esperança de entrar na universidade. Porque nesse país, esse país é tão cretino, que eles são o último país do mundo a ter uma universidade. O último, todos os países mais pobres tiveram. Porque eles não queriam que a juventude brasileira estudasse. E falaram que custava muito fazer escola. é se perguntar quanto custou não fazer as 50 anos atrás. Então eu quero que vocês saibam que eu tenho orgulho, que eu fui orgulho, de ter sido o único presidente da república sem ter um diploma universitário. Mas sou o presidente da república que mais fiz universidade na história desse país para mostrar para essa gente que não conflita inteligência com quantidade de violência escolaridade. Isso não é inteligência, é conhecimento. Inteligência é quando você sabe tomar decisão. Inteligência é quando você tem lado. Inteligência é quando você não tem medo de descobrir com os companheiros aquilo que é prioridade. E a prioridade desse país é garantir que esse país volte a ter cidadania. Não vamos vender a Petrobras. Vamos fazer uma nova constituinte. Vamos revogar a lei do petróleo que ele está fazendo. Não vamos deixar vender o MTS. Não vamos deixar vender a Caixa Econômica. Não vamos deixar visto no Banco do Brasil. E vamos fortalecer a agricultura familiar que é responsável por 70% do alimento que nós comemos nesse país. É com essa crença, companheiros, de cabeça erguida, como eu estou falando com vocês. Eu quero chegar lá e falar com o delegado estou à sua disposição. E a história, a história, daqui a alguns dias, vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou, foi o juiz que me julgou e foi o Ministério Público que foi enviando comigo. Por isso, companheiros, eu não tenho lugar no meu coração para todo mundo. Mas eu quero que vocês saibam se tem uma coisa que eu aprendi a conquistar nesse mundo. É da minha relação com o povo. Quando eu pego na mão de vocês, quando eu abraço de vocês, quando eu pego, porque agora eu estou beijando no meu irmãozinho, não me explica mais. Quando eu beijo de vocês, eu não estou beijando por segundas intenções. Eu estou beijando porque quando eu era presidente, eu dizia eu vou votar para onde eu vim. E eu sei quem são meus amigos eternos e quem são os amigos eventuais. O que gravar tinha, que vinha atrás de mim, agora desapareceu. E quem está comigo é aqueles companheiros que eram meus amigos, é que eu sei que o que está em busca. É aqueles que me arraparam aqui no gelão. É aqueles que me afimam com o problema ali no debate. É aqueles que me tomavam caldo de Mocotão no gelão. Esses continuam sendo os nossos amigos. É aqueles que têm coragem de invadir um terreiro para fazer casa. É aqueles que têm coragem de fazer uma guerra contra a presidência. É aqueles que têm coragem de fazer uma guerra e ocupar um campo para fazer uma fazenda produtiva. É aqueles que, na verdade, precisam do Estado. Então, companheiros, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês vão perceber, vocês vão perceber que eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro, inocente, porque eu quero provar que é esse aqui porque tem um filho, um filho político, que perseguiu um homem que fez 50 anos de história política. e por isso eu sou muito grato. Eu não tenho como pagar a gratidão, o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos. e quero dizer a você, Guilherme e a Manuela, que eu quero vocês dois, que para mim é motivo de orgulho pertencer a uma geração que está no final dela, vendo nascer dois jovens disputando o direito de ser presidente de ser presidente. e por isso, companheiros, um grande abraço. Pode ficar só, eu tenho que desconto aqui, não baixo, a minha mãe já fez o pescoço curto para ele não baixar, ele não vai baixar, porque eu vou de cabeça erguida, e vou sair de peito estufado de lá, porque eu vou provar a minha certeza. um abraço aos companheiros, obrigado, mas muito obrigado a todos vocês, pelo que vocês ajudaram, um beijo, querido, muito obrigado.